E aí managers, bora lá pra mais um vídeo do canal dessa vez, extremos com as dicas da rodada 37 galera, a penúltima rodada do campeonato brasileiro e é como eu sempre falo, não temos que pipocar nas últimas rodadas, que é importantíssimo, chegamos na reta final faltando apenas duas rodadas pro campeonato acabar e agora só volta depois de dois meses então rumo a mitada nessa rodada e alcançar as primeiras colocações nas ligas falando em mitada galera, eu mitei na última rodada, fizemos 78 pontos, a rodada foi um pouco complicada mas fiz algumas apostas, acertei o capitão que foi o Marinho, acertei também no ataque com o Fernandão e também com o Gabigol fizemos algumas apostas, fomos bem diferentes e claro, aconteceu como eu queria se eu já era líder nas minhas ligas que eu participo, alcancei uma gordurinha, mas praticamente já tô com o título sacramentado de todas as ligas que eu participo e irei mostrar aqui minha posição nacional, que eu estou entre os melhores da liga nacional com mais de 7 milhões e meio de times, estou aqui com o meu celular, como sempre, está aparecendo aí na tela tudo que eu movimento galera, tudo que eu movimento aqui no celular aparece aí na tela estou na liga nacional e a liga nacional como vocês sabem, é a liga que todos participam 7 milhões e meio de times e ó, minha posição no ranking nacional com mais de 7 milhões e meio de times estou aí na posição 2.889 com 2.588 pontos no total galera então, entre mais de 7 milhões e meio, estou no top 3 mil, uma posição muito boa então, se você quer imitar, só seguir as dicas, assista esse vídeo até o final, que é muito importante e me acompanhe também lá no Instagram, o Instagram do canal está aí na descrição é muito importante vocês me acompanharem vamos aqui em escalação galera, e já vamos montar o nosso time para rodar 37 vamos aqui em vender todo o time e começaremos aqui pelos atacantes no ataque, obviamente irei com o Marinho, atacante do Santos, que enfrenta o Fluminense o Santos ainda está brigando aí pela vaga na Libertadores e o Marinho é o principal jogador, não só de Santos, como de todo o campeonato média surpreendente de 10.60 na última partida, mitou com 10 pontos e é o artilheiro do campeonato ao lado do Claudinho com 17 gols em 27 jogos o Marinho com certeza é a melhor opção no ataque essa rodada iremos também com o Claudinho, atacante da equipe do Red Bull artilheiro do campeonato ao lado do Marinho o Claudinho já marcou aqui, 17 gols e está com a média impressionante de 6.86 galera, na última rodada não foi bem mas enfrenta aí o Goiás o Goiás brigando para não cair então vai para cima com tudo e dará muitos espaços para a equipe do Red Bull o Goiás é uma das piores defesas do campeonato então Claudinho é uma ótima opção então os atacantes do Grêmio, o Pepe porém eu não gosto desse jogador para o Cartola já está com a mente lá na Europa então não vem pontuando bem também tem os atacantes do Flamengo tanto o Bruno Henrique como o Gabigol mas essa rodada galera é uma rodada complicada contra o Internacional o Internacional vai bem fechadinho vai jogar no contra-ataque então eu não vou com nenhum atacante do Flamengo essa rodada eu vou surpreender irei aqui com o Luciano que enfrenta um Botafogo já rebaixado Botafogo lanterna do campeonato e o São Paulo aí com a chance remota de ser campeão enfrenta a equipe do Botafogo e na última rodada o Luciano aí se destacou marcou gol contra o Grêmio e também marcou gol na rodada 35 então fiquem de olho no Luciano enfrentando uma equipe já rebaixada que é o Botafogo tem o Diego Souza que é uma ótima opção muito melhor opção que o Pepe estão os atacantes do Palmeiras o Palmeiras foi contra os titulares é uma ótima opção e também aí tem os atacantes da equipe do Fortaleza que enfrenta a equipe do Bar e acredito que o Fortaleza seja favorito nesse confronto agora bora aqui para o meio campo no meio campo sim eu vou com a Rascaeta Rascaeta está com a média aí 6.14, média muito boa sempre bem regular não precisa marcar gols para ir bem comando a bola parada do Flamengo faltas escanteios por isso que é uma ótima opção eu irei com ele e desarmo bastante bolas também uma ótima opção aqui é o Patrick da equipe do Internacional assim como a Rascaeta ele é sempre bem regular e é o principal jogador do Inter na temporada mas o nosso segundo meio campista será o Vina da equipe do Ceará que enfrenta o Coritiba já rebaixado o Coritiba não tem mais chance de permanecer na Série A e o Ceará aí está brigando por Sul-Americana galera é uma competição internacional então acredito que irá vencer esse confronto e o Vina é um dos destaques do campeonato eu coloco ele no top 3 entre os 3 melhores do campeonato ao lado do Marinho e o Claudinho o Vina já marcou 13 gols aqui 9 assistências mitando demais esse campeonato e comanda a bola parada também no Ceará é uma ótima opção e para fechar iremos com o Jean-Pierre da equipe do Grêmio o Grêmio está brigando aí para garantir sua vaga na Libertadores desse ano e enfrenta o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense não é um time bobo mas o Jean-Pierre vem muito bem nas últimas rodadas por isso decidimos apostar nele agora bora aqui galera para os laterais nas laterais tem uma ótima opção que é o Guilherme Arana também temos aqui o Reinaldo começaremos com o Reinaldo lateral da equipe do São Paulo comanda a bola parada do São Paulo e o São Paulo como eu falei é um dos principais favoritos enfrenta um Botafogo já rebaixado e também irei com a surpresa que o Egídio que enfrenta o atacante que eu escalei sempre eu não recomendo porém o Egídio é muito mito galera vem mitando sempre o Fluminense vem muito bem principalmente o Egídio vem muito bem se destacando dando assistência roubando bolas por isso que mesmo perdendo o SG acredito que ele consiga ir bem por isso que iremos escalar ele nesse confronto últimas opções aqui o Guga sempre bom jogador Guilherme Arana Calegari o Matias Vinha do Palmeiras são boas opções agora vamos para a zaga na zaga então Gustavo Gomes porém eu não vou com ele o Luan Pérez também é uma boa opção porém eu não vou com ele então Bruno Alves vou dobrar a zaga do São Paulo enfrenta aí a equipe do Botafogo Botafogo já rebaixado galera então vamos com o Bruno Alves confiando no SG da equipe do São Paulo e também para fechar aqui iremos com o Thiago zagueiro da equipe do Ceará que enfrenta também um Coritiba já rebaixado e o Thiago é muito mito aí nos exames já roubou 47 bolas em 26 partidas e para o goleiro galera vamos escolher aqui o goleiro no gol tem muitas boas opções e no gol galera iremos aqui com o Felipe Alves que enfrenta um Bahia aí desesperado então acredito que será bastante exigido e o Fortaleza no sistema defensivo eu gosto muito do Fortaleza por isso que iremos com o Felipe Alves no gol e para o técnico o técnico vamos escolher aqui tem muitas boas opções porém eu vou aqui com o Cuca da equipe do Santos e o capitão obviamente iremos com esse mito o Marinho o Deus do Campeonato que enfrenta o Fluminense terá um confronto complicado porém o Marinho é muito mito o nosso time custou 148 cartoletas galera e vai assim vamos com o Felipe Alves no gol os laterais Egídio e o Reinaldo na dupla de zaga Bruno Alves e o Thiago no meio campo iremos com Vinda do Ceará também o Jean-Pierre e o Arrascaeta no ataque o Claudinho Luciano e também aí o Marinho e o técnico Cuca do Santos então galera é isso espero que vocês tenham gostado valeu um forte abraço partiu falou e fui